Eu vou te cagar aí, mano. Tchau. Oi. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, sim. Amém, mas já estou velho. Sim, sim. Tem mulher, né? Um pé é quanto velho, né? Um pé é quanto velho, né? Sim, sim. Sim, sim. O que é? 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 Oh my god. Olha, chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Cacavlog Cuộc Sông và Châu Phi. Đấy thì hôm nãy mình quay lại nha, bà trưởng thối đó mọi người. Đấy là... Anna. Tớ bê. À, ta duen đi. Tớ bê tui tui duen gì đấy? À. Cùng mua này nó mua thay đổi thời tiện mọi người. Đấy cũng là rất nhiều người ổn nhanh nha. Mình cũng vậy. Cũng sụt xì cái dòng nó bể đấy. Đấy thì hôm nay là mình cùng này là gia đình bạc trưởng thối. Như hôm qua mình cũng đã là... Vào nội về bạc rồi. Nội trường về bạc là hôm nay là đứa bạc và con cháu bạc là về thăm lại nhà. Ở bên đây bên nhà đã cứu mang mèo của bé Anna đấy. Là hôm nay sẽ đi về để thăm. Qua nhiều quý vị và ảnh giả xem video đấy. Cũng mong muốn là mình quay lại đứa mèo của bé Anna cũng như bạc. Đấy là sang bên nhà bên kia để thăm lại cũng có một lời cảm ơn gì đấy. Hôm nay thì cũng là kiểu mang con cháu. Thì hôm nay chị đấy cũng nói chúng nó cũng đỡ là được phần nào mọi người. Vì cái bệnh này mọi người cũng biết đây. Lâu lâu lắm đấy. Cũng phải là thực hiện nó là tốt hay đồng viên nó tốt. Thì mới là khỏi đỡ được phần nào đấy. Chứ thứ tư nói chúng hôm nay nhìn đỡ hơn rồi. Nói cháu bé này cũng biết là đi theo chị này. Vào đến đây chơi. Hôm nay nấy. Cô lực. Giê-xu. Cô lực. Cô lực. Vào. 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 Vào Agora vamos visitar um pouco aí, é próximo. Então, eu também vou comprar um pouco de um pouco de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais. O meu filho não tem nada mais pra mim. Vamos para comprar uma coisa para os pais. Maico, aqui já está. Maico, é o meu filho hoje. Não tem muito bem, muito bonito. Eu vou demorar. Então, vamos lá. para o senhor bairr, para o senhor bairro, para o senhor bairro. Aqui é o filho de Ana, agora vamos lá para comer no ano. Com o dinheiro para casa dos pais de seus pais. Também o dinheiro para casa dos pais, e é o dinheiro ainda de diff Eden. Com o dinheiro para casa dos pais com seus pais. $100 mil Há um pouco de de caramba R$100 mil 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 Nós somos de casamento de casa, somos de casas de trés e bebê do bota Morar é uma vida com o nosso pai, não se morreria com o pai 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 Entra o dia Agora vamos lá na casa, vamos visitar um pouco, depois vamos voltar. Agora vamos lá na casa, vamos lá na casa, vamos lá na casa, vamos lá na casa. Vamos lá na casa, vamos lá na casa, vamos lá na casa. Agora eu vou para vocês. Vamos lá. Vá para a pura, você vai para vocês aqui. Cô está criado para vocês Qua está na minha vida. Qua está lá. Agora é que você quer fazer um cheiro de aqui. Você quer fazer um cheiro de aqui. Eu quero agradecer para você que você está hoje, para você também se inscreveu aqui no canal. Eu vou fazer um cheiro de aqui. Eu vou pedir a Ana para você ir para aqui. É isso aqui, não é porque eu vou. Bom dia! Ok 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 bác nó đi đi nếu mà đi bù thì không biết bao giờ mày đến chỗ này đi bây giờ cũng cần đến nơi là mọi người em nói đi ô tô sướng lắm nhưng mình cũng biết nên mình phải chạy chậm chậm thì hôm nào đi từ sáng kiểu gì đến tối trả về đến nhà nên nó cứ chạy từ từ đường đôi nổi sóng này mà cứ phí phí như ngừa thì thanh niên thì còn được chứ mà như bác ấy già sướng có nồi hiểu rồi nên là khéo gãy lúc nào cũng biết rồi thì sao tôi tìm vô cáo và loa xin này mới về lưu ôi xuân bạn tìm cũng đã đến chỗ cái khúc đường này nè mọi người đường vào rất là khó đi nhà thì đã ở bên kia rồi hôm nay là cây cỏ khô hết là bây giờ sẽ đi được vào nhà đó nè mọi người chạy vào sân luôn đi vào luôn với bác cũng ra rồi vỏ đầy luôn ạ quả đây cũng rất là xa Ah! Vem aqui, vem aqui! Vota... Vota... Vota de mais! Vota de mais! Vota de mais! Beleza, tudo bem, né? Sim, sim. A criança vai pegar a manhã, vai dar bolas. A criança vai pegar a manhã, vai pegar a manhã, vai pegar a manhã, vai pegar a manhã. Vai ficar na sombra, vai ficar na sombra. Tira aquele banho. Tem a cadela aí, né? Dá, dá, tira a cadela. Mais, traz aqui. Já, tira tudo. Tira a cadela, não tem mais. Já, tira. Tira. Tira, tira. Tira, tira. Mãe, tá, tá. Mãe, tá. Tira. Tira. Esse é aquele dia que vai buscar ela, né, para ficar junto com o mais velho, esse é o pai do marido dela. Hoje tem tempo que vamos visitar a família e o pai. Tem coisa aqui, arroz com óleo com um pouco assim, bolacha. Entrega já a criança, cada uma, uma pacote aqui. Esse vai levar para casa, já? Sim. Boa, 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 boa. Assim, já? Sim, é muito bom. Sim. O pai, muito obrigado, a Vietnã é um país. É verdade, é verdade. A Vietnã é um país. É verdade, é verdade. Todo dia que a gente pensa a Vietnã é um país só para a Sama Tiana. É verdade, é verdade. Se não fosse a coisa a Vietnã, nós podíamos morrer com fome. É verdade, sim. Nós construímos as casas. É verdade. E o catequês. Muito obrigado. E o catequês. É verdade. O catequês. Não é grande, não é grande. Não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você quer dizer? Você quer dizer? Sim, sim. Você quer dizer? Obrigado, obrigado! Obrigado. Oh pai! Aleluia! Aleluia pai! Ele diz o meu pai Não, não. O que você quer dizer? Grande salvação! Grande salvação! Já vimos uma vez aqui em Angola, apareceu isso? Não! Só apareceu aquele que ainda nos cobre... Nós não temos nada, somos próprios. Mas ele vai nos perder os impostos? Nos meter na cadeia? Agora, hoje estamos a pagar mais impostos? O pai Cacau nos leva até lá também e não se compensaram. É por gente ter aqui e não se desigiu e não se desigiu. Nós temos uma união nação. Sim, sim, sim. É, sim. É, 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 é. É, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é. É, é, é. É, é. É, é, é. Eu não sei quantas vezes, agora estou bem, não venho, não venho, não venho, mas vou comer em um ano que eu tenho, mas ainda sempre vou comer, vou comer, vou comer, mesmo mulher lá, vou saber que aqui estamos bem. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, agora eu vou comer mais tarde. Eu não sei, eu vou comer mais tarde. Não, 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 não. Amém. Obrigado. Então, eu vou te dar um pouco. Eu sou um bom dia, meu amor. A gente vai para o Brasil. Agora vamos para ver com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos para ver com vocês. Não é muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, eu sou muito legal Tchau, tiveram que estará grande com você. Eu sou um muito importante. Zumi com os gladiários do bon livro assim. Tchau, tchau. Agora, eu estou com os cungs. 看on Rita e. Eu sou. Eu souSpy An são muito para agov. Eu suas histórias rodas agora. Eu sou da Gia Park. eu te espero fui car, eu quero voltar Однако eu quero ver novamente, vou voltar para o Irope O meu marido é coisa nessa vida a gente, tenho roupa e heronh das Eu quero ir mas quando todos nós minha vida para fazer de um ano bem-vêm e-voodoo trai tudo isso aquiELLA Về VE Gia đình Bặc trưởng Thôn Mà cũng như là bé aná hôm nay cũng trở về thắm cũng như là đứa bác trưởng Thôn đến để cũng là thấm lầy Thế que gọi là anh em anh em hòa hàng của mình đấy cũng nói lời cảm ơn bên đây Ừ cũng như là cái đặt yêu mà chị đấy e aí tái bây giờ men cũng sim tạo ra đứa bác trần congo nơi anh Thích kìu mái cô rồi là qui mê của bệnh á Yves TV devemos cùng chivem kẻ thêm một người xem video này hay có ý nghĩa thể nhớ cho mình 1 like 1 chia sẻ và những đăng ký cánh Hôm cao gá blog cuộc sống của cháu cria bệnh có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở bên của cháu phí thì các bạn nhé Tchau, tchau, tchau